Quer dizer, será que eu não tô sem escroto? E ao mesmo tempo, seu beijo anda meio chocho Quer dizer, eu te mirar de lá, caindo de som Quando eu perguntava, me chamava de doido Quando eu falava, sei, vai começar de novo Ela falou, acho, achei, sem fazer o discurso Não pedi, grito, nem ou, nem nada Apertei um pouco, sem ter o lixo Já sei o dia, ah, e se não basta Se até o nome do fone, sempre apareço Faz uma manhã, ainda tem de som Não pedi, grito, nem ou, nem nada Apertei um pouco, sem ter o lixo Eu sei o dia, ah, ah